Bom, agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, mostrou que os preços subiram 0,43% em maio. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, a alta foi puxada pela alimentação, que subiu 0,62% na comparação com abril. Destaque para a batata, que disparou 20,61% em um mês. Outros alimentos comuns no prato dos brasileiros também ficaram mais caros. A cebola registrou alta de quase 8% e o leite longa-vida aumentou 5,36%. Os números do IBGE mostram a tendência de aumento da inflação. É isso aí, meu povo! As coisas estão ficando mais caras a cada dia, né? E a culpa não é do Barbudim, né? Eu quero ver quem fez o L agora, indo no supermercado e falando Ué, 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 ué. Na época do Bolsonaro, dava para comprar mais, hein? Ué, tem alguma coisa estranha aqui, hein? Mas não ia baixar as coisas? Mas não ia dar para comprar até a picanha para comer no final de semana? Hum! Caíram, né? Caíram de novo. Foram enganados de novo. E a gente tem que participar, infelizmente, dessa situação aí, né? Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral para a gente. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar também o seu comentário que vocês estão achando do governo Barbudim. Está comendo muita picanha por aí? Comenta aí de onde é que você está falando também, né? Para a gente saber aonde para a gente mandar comprar umas picanhas aí também. Em abril, os preços já haviam subido 0,38%. E, Piotr, deixa eu só juntar aqui o assunto, porque falava para falar do dólar, né? Porque depois de bater o recorde do ano, moeda americana, e o dólar opera nesta terça-feira em alta de 0,10% cotado aonde pode chegar. O que ajuda a explicar essa subida aí da moeda? O dólar não arrefece e isso vai mexer nos custos do governo, que já tem um problema fiscal, porque, claro, boa parte dos insumos, eu só dou um exemplo, do Ministério da Saúde, que consome muito orçamento, boa parte desses insumos é comprada no exterior, óbvio, então, e isso é cotação em dólar. O governo não tem apresentado nenhuma ideia concreta de como resolver os dois principais problemas hoje. Ou melhor, três. O que depois vem são consequências, mas vamos lá. Primeiramente, a questão fiscal. Vale só lembrar, Paula, me permita só fazer uma observação rápida aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem essa prerrogativa, devolveu parte da medida provisória do fim do mundo, aquela do PIS e COFINS que o governo encontrou aumentando impostos sem respeitar a noventena, portanto, é uma medida inconstitucional, que gerou uma revolta gigantesca no setor produtivo, porque o setor produtivo tinha, assim, recomposição, recuperação de impostos pagos por lei estabelecida. A mudança veio por uma decisão do ministro Haddad, para tentar, digamos, compensar a desoneração em relação à folha de pagamentos dos salários, a folha do trabalhista. De uma receita que o governo não deveria ter considerado nunca como possível, porque isso vem lá do governo Dilma. Mas o governo está nessa sanha de gastar, 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 e aí tem essa sanha arrecadatória também. Com essa devolução da medida provisória da parte, inclusive, do PIS e COFINS, restabeleceu-se, inclusive, uma questão sobre a possibilidade de aumentar ainda mais o preço dos combustíveis, que também pesaram na inflação. A Associação de Postos já estava dizendo que, sim, haveria aumento do preço da gasolina, sobretudo, e também do óleo diesel. Os combustíveis subiram, só para se ter uma ideia, que também foi um fator de pressão inflacionária aí, a gasolina 0,45%, o óleo diesel 0,51%, o etanol 0,53%. A meta de inflação, na verdade, pode oscilar, ou seja, entre 1,5 e 4,5, porque você tem uma meta estipulada em 3%. Então, tem um ponto percentual, um ponto e meio percentual para cima e para baixo, então, tem essa banda de possibilidades, ou seja, pode oscilar ali. Só que a inflação já chegou, e nós estamos apenas em junho, na verdade, essa inflação é de maio fechada, são cinco meses, em 3,93% no acumulado do ano. Ou seja, o governo não sabe o que fazer, neste momento está num limbo fiscal e num limbo político, porque ter uma medida provisória devolvida ainda mais pelo Pachico, que é praticamente o líder do governo no Congresso, demonstra claramente que o governo não tem, neste momento, nenhuma estabilidade política para fazer aprovar o mínimo que precisa diante de toda a bobagem que vem fazendo nas questões, sobretudo fiscais do país, em condução de política econômica. É essa semana que o Lula vai passar o Dia dos Namorados? Já foi, né? Já foi. Já foi. Hoje, na Câmara, o ministro Paulo Pimenta participou de uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça. O ministro de Lula foi convidado para explicar o pedido feito pelo governo, a Polícia Federal, para investigar perfis que supostamente divulgaram notícias falsas sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. No ofício enviado ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Paulo Pimenta pediu que o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e outros parlamentares fossem investigados. O que eu fiz foi para estancar essa verdadeira indústria de fake news que, num determinado momento, tirou e prejudicou, e as próprias forças armadas são testemunhas disso. A defesa civil do Estado é testemunha disso. Energia que poderia ter sido utilizada para salvar vidas acabou sendo utilizada para ter que responder na imprensa, na sociedade, essa quantidade de mentira produzida. Bom, Silvio, acabou agora em pouco essa participação de Paulo Pimenta na CCJ da Câmara. Ele então prestando esclarecimento sobre esse inquérito que foi aberto a pedido da SECOM, enquanto Paulo Pimenta era o titular da pasta. Hoje, ele é, vamos lembrar aqui, o secretário extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. O Paulo Pimenta conseguiu provocar oposição, conseguiu algumas frases de efeito, até zombar da churrascaria que ele foi visitar, naquele momento de tragédia. Ele chegou a dizer o seguinte, eu gosto muito de churrasco, e eu vou sempre que eu for convidado a uma churrascaria. Lembrando que ele fez isso no momento agudo da catástrofe no Rio Grande do Sul, que continua. Uma catástrofe que ainda não foi revertida, aliás, vai levar uma geração para conseguir ser revertida. Agora, com exceção do casaquinho, ele não conseguiu explicar o que ele foi fazer no Rio Grande do Sul até agora. Ele não conseguiu explicar a nomeação para ser governador postiço do Estado. Um Estado que tem um governador, Eduardo Leite, eleito, para que precisa de dois? Aliás, para que precisa de um governador do PT postiço, do PT biônico, justamente para tentar uma contraposição, uma antecipação do processo eleitoral de 2026 contra o próprio Eduardo Leite? Por que não? Sem contar um candidato do espectro da direita que surgirá seguramente até lá. Mas para que antecipar a eleição, fazer uso político de tragédia? É um modus operandi do PT? É evidente que é. Já assistimos a filmes similares no passado, protagonizados inclusive pelo presidente Lula da Silva. Mas eu repito a pergunta, o Paulo Pimenta, que está lá tão preocupado com desinformação, ele conseguiu responder por onde começar? Porque foi isso que ele disse. Na primeira reunião do Conselhão, diante para 300 pessoas, num telão, a primeira frase que ele disse foi essa. Olha, eu não sei nem por onde começar. Está fazendo o que lá, então? Aliás, ele está em Brasília. Por que ele não está no Rio Grande do Sul nesse momento? Por que ele não está em Canoas? Por que ele não está na capital Porto Alegre ou em outras cidades assoladas pela catástrofe, pelas chuvas? O Rio Grande do Sul ainda está debaixo d'água. Ainda tem pessoas sendo procuradas. E o que é que ele está fazendo na Câmara batendo boca com outros deputados? Se essa é a função, se essa é a intenção dele, tira o casaquinho e reassume o mandato de deputado. Ele foi eleito. É verdade. Segundo ele, com uma montanha de votos. Silvio, você lembrou do Paulo Pimenta confirmando a presença na churrascaria em Porto Alegre, bem no meio da tragédia na capital gaúcha. Vamos acompanhar. Deputado, o senhor foi numa churrascaria, deputado? Foi. Tinha um evento. Eu fui convidado por uma entidade de empresários. Foi marcado na churrascaria Santo Antônio. era pública. E eu gosto de churrasco e vou aí sempre que me convidarem. Sou gaúcho. Os gaúchos, no geral, gostam de churrasco. Assim como outras entidades têm me convidado para eventos e têm estimulado, inclusive, fiz uma reunião com o pessoal da Associação de Bares e Restaurantes que as pessoas frequentem restaurantes, bares, para movimentar atividade, para não ter desemprego. Agora, o meu crime foi ter ido a uma churrascaria. Olha que ponto nós chegamos. Augusto. Os flagelados também gostam de churrasco. Os gaúchos que não têm o que comer e os doadores não conseguem fazer chegar as doações no Rio Grande do Sul, esses gostam também de churrasco. Agora, eu me limito a uma pergunta. Se o governador fosse do PT, o Lula teria nomeado um governador interino? Não. Foi esse o presente que o Lula deu para o Rio Grande do Sul. O pimenta. Você manda uma tragédia para cuidar de outra tragédia. Piotr. Ele não faz nenhuma diferença entre legalidade e moralidade. Ele acha que está tudo bem. Ele não entendeu a gravidade dessa frase dele. Vou só reproduzir o que Augusto perguntou agora. Os flagelados também gostam de churrasco. Gostam de abalos e restaurantes. Estão dispostos a receber convites de entidades. Ele não entendeu que esse não é o momento de ir lá. Ele acha que isso não é crime, ministro. Se o senhor quiser discutir a questão da legalidade, crime não é. Agora, eu vou perguntar ao senhor. O senhor acha que isso é moral? O senhor acha que isso faz sentido num momento como esse? O senhor conseguiu colocar, chegar nesse nível a sua resposta? Um pedido de desculpas. Lamentavelmente, acabei indo. Eu achei que não haveria problema. Mas não, não. Estamos focados aqui no trabalho. Eu fico imaginando... Eu citei, acho que a época... Na época dos bombardeios a Londres. Imagina se o Winston Churchill, por exemplo, em vez de ficar, como ele determinava toda a população de Londres, ficar nos túneis do metrô para, obviamente, se proteger, ele ficasse perambulando pelo Hyde Park, fazendo piquenique no Hyde Park. Claro que não. Mas eu não vou comparar o Winston Churchill ao senhor. Eu só busquei na história uma inspiração. Inspirações fazem bem, né? O passado é bom para isso, inclusive. Para aprender com o passado e, obviamente, buscar inspiração em grandes líderes. Mas, convenhamos, o senhor conseguiu colocar isso nesses termos. E sobre o que ele reclamou de parlamentares, ele conhece, quer dizer, deveria conhecer o artigo 53. Os parlamentares são invioláveis pelo que dizem. E se tem algum absurdo, tem Conselho de Ética dentro do Congresso Nacional, em cada uma das casas. Não é na Justiça. Aí eu pergunto, como é que algum órgão judiciário dá sequência a esse tipo de coisa? Foi lá, pediu, acho que, se não me engano, a Advocacia Geral da União, que reclamou ao Ministério da Justiça, que depois pediu à Polícia Federal para dar andamento à investigação. É isso? É isso. Qual é o sentido disso de fazer contra um parlamentar? Porque, sim, divulgou uma notícia. Agora, várias das notícias que o governo chamou de fake, de falsas, no começo, eram todas comprovadas. O governo vai pedir desculpas sobre isso? A Polícia Federal vai investigar o governo sobre isso? Ah, ministro, vai. Convenhamos, né? Tem um trabalho para fazer. O senhor precisa prestar conta diariamente do que o senhor está fazendo e do que o senhor não fez também. Sem contar que convenhamos, né? Governador biônico, em 2024, postiça, como disse o Silvio, não, não dá. Tem um governador eleito lá e deixa a população do Rio Grande do Sul decidir o futuro dele na próxima eleição. Por enquanto, ele tem um mandato para honrar e tem que trabalhar. Mas é com ele que se fala. Ele que tem o mandato. Legítimo, eleito e por aí vai. Pois é, Ana. Vale lembrar que entre as supostas notícias falsas que foram usadas pelo ministro Paulo Pimenta, então, no comando da pasta da SECOM para justificar a abertura desse inquérito, foi a questão dos caminhões que estavam sendo parados na alfândega ali, né? Para cobrança de taxas e também para o peso ali, para a pesagem dos caminhões. O curso da Polícia Rodoviária Federal. Caminhões com doações. Isso, exatamente. Que depois a Agência Nacional veio a público, gravou um vídeo, explicou que houve realmente aplicação de multas, seis multas que depois foram anuladas. Veio a público, inclusive comentamos aqui no programa. Foram outras situações também, Paula. Teve a situação daquele decreto estranhíssimo do prefeito de Canoas, um decreto que dava margem para o confisco. Se era a intenção dele, a gente não sabe. Mas o decreto dava uma margem para o confisco das doações que estavam chegando ali. E houve denúncias da população de que o decreto, que as doações estavam sendo centralizadas em um galpão, em um lugar da prefeitura. E por causa do barulho das pessoas, o decreto foi modificado. E o prefeito de Canoas foi numa rádio, disse que não, não é bem assim. E aí a população cobrou. Então, que o senhor mude esse decreto, porque ele está muito mal feito. E o decreto foi modificado. Exatamente pela pressão. O ministro fala, né, que gastando energia com isso, gastando energia com aquilo. Ministro, energia para prestação de contas. Vocês têm que gastar essa energia, sim. Porque nós pagamos o seu salário. Nós pagamos o seu tempo de serviço. Então, o senhor tem que gastar essa energia, sim. Quantas vezes nós desejarmos, viu, ministro? Não é quando, depois de algum trabalho, depois de alguma reunião. É quantas vezes nós desejarmos cobrar prestação de contas. Vocês, os senhores, têm que prestar as contas. Seja conta, porque estava na churrascaria, e não em um gabinete de crise, que é o que normalmente acontece nessas tragédias. Os gabinetes são movidos exatamente para os lugares de crise, e dali as reuniões são feitas, quentinhas que chegam. Vocês poderiam tranquilamente continuar comendo o seu churrasco dentro de um gabinete de crise. e seja em relação à churrascaria ou a qualquer outro caminho. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo. Barbudinho, o que você vai fazer com a inflação, Barbudinho, o que você prometeu iria ajudar o povo brasileiro a comer picanha e tomar uma cervejinha no final de semana, que está difícil, hein, Barbudinho? Está complicado essa cervejinha e essa picanha aí, hein? Não chega nunca. Já se passou um ano e meio diz que o povo ia voltar a comer bem, o povo ia voltar a viajar, o povo ia voltar a vestir bem, né? O povo gosta de comer picanha, o povo gosta de viajar de avião, né? O povo gosta de vestir bem. E aí? Como que o povo vai vestir bem com o dólar a mais de 5 reais? Se eu não me engano, está aí a cerca de 5,30. Deixa eu até dar uma olhada aqui para nós. Dá uma olhada aqui na cotação. Cotação do dólar 5,37. O dólar a 5,37. Será que chegaremos aí a uns 5,50? Que foi o que aconteceu ali em 2020, 20, né? 20, 21 e um pedacinho de 2022. será que teremos o dólar nessas alturas aí? Porque até até os anunciantes, Barbudinho, não estão querendo mais anunciar nas plataformas quando era o governo Bolsonaro, como era no governo Bolsonaro, né? e Barbudinho, você conseguiu trazer uma ruína com a promessa de picanha, né? Quem fez que o Rasqueira esperando a sua picanha, mas se deu muito mal, né? e tinha muita gente fazendo, viu? Tinha muita gente fazendo ali, ah, que agora a partir do ano que vem nós vai comer, voltar, nós vai voltar a comer picanha, como nós e aí gente, eu queria perguntar para esse pessoal que achou que iria voltar a comer picanha como eles comiam antes antes eu tenho uma coisa para falar para vocês antes vocês nem conheciam a picanha eu lembro gente eu lembro o pobre não sabia nem o que era picanha eu fui conhecer picanha em 2017 2018 a gente não sabia nem o que que era isso o pobre ah, mas tem alguém as pessoas aí que é bem de vida essas coisas já poderia ter mas o pobre não sabia nem o que era achar picanha quando ouvia falar picanha nossa deve ser que não sabia nem quanto custava não tinha nem a curiosidade de perguntar nós pensava meu Deus isso é coisa de rico né deve ser muito caro um negócio desse é hoje hoje dá para comer hoje dá não por causa do barbudinho por causa da internet tecnologia trouxe a tecnologia a internet trouxe muitas possibilidades para as pessoas trabalhar as pessoas hoje trabalham gente aumentou um leque hoje tem um leque de possibilidades para que as pessoas possam ganhar seu dinheiro de várias formas hoje a maioria das pessoas que trabalham ganham um salário e meio dois salários elas sempre estão complementando as suas rendas e vendendo pela internet uma faz um pudim outra faz um bolo outra faz um doce outra faz um suco como é que é cremosinho e assim vai indo não é por causa do barbudinho né tá complicado tá sinistro pessoal fico por aqui não saia sem dar a fortalecida e deixe o seu like deixe o seu comentário se ainda não é inscrito ajuda o nosso canal beleza beleza